Agora são 8 horas 21 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, é com muito prazer que a gente recebe ao vivo aqui no Jornal Gente deste dia 28 de dezembro o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte, Coordenação Política e Assuntos Institucionais e também foi o relator do novo Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados. Alguém que conhece muito a política brasileira e que, claro, está acompanhando também agora essa expectativa em relação ao mandato número 3 de Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes ao Jornal Gente. Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Bruna, bom dia aos nossos ouvintes, uma alegria poder reencontrá-la, Thaís, nesse final de ano aqui do Sertão das Alagoas. Oh, que delícia, a alegria é nossa, viu, ministro? Você está falando de onde com a gente? Estou aqui no interior de Alagoas, na Roça. Qual é a cidade? Aqui é Viçosa, entre Viçosa e Mar Vermelho. Eu estive, ministro, recentemente na cidade de Piranhas. Achei maravilhosa aquela região ali ao longo do Rio São Francisco. De fato, me encantou muito. Fiquei com muita vontade de voltar para a sua terra, viu, ministro? É muito bonita, Piranhas. Quem gostava muito, principalmente daquela arquitetura, daquele colorido das casas de Piranhas, era o nosso saudoso Ariano Soassuna, que usava até uma imagem de Piranhas nas suas palestras, nas suas aulas, espetáculos. Que tão bonita que é a nossa cidadezinha de Piranhas. É, e a cidade também onde foi capturado Lampião e seu bando, não é? Inclusive, com um tour histórico ali ao local onde eles foram tocaiados e depois mortos. Na Gruta de Angicos. Exatamente. Um calor escaldante, ministro, que eu vou contar. Acho que um dos maiores que eu passei na minha vida. É verdade. Ministro, queria começar perguntando para o senhor, aqui a questão acho que mais genérica e também a mais importante, que é a seguinte, expectativa do senhor em relação ao mandato 3 de Lula, aqui às vésperas da posse do novo presidente, qual é, hein? Taís, eu sempre digo que quem quiser fazer um prognóstico sobre o mandato de número 3 do presidente Lula, tem que olhar para o mandato número 1. Eu duvido que vá ser tão diferente nos compromissos, no que vai ter de positivo e também nos erros, do que foi o primeiro mandato. A distinção, a diferença, é que o presidente vai assumir o seu terceiro mandato em condições muito mais adversas, numa situação econômica mundial muito mais difícil, de uma dura disputa entre a China e os Estados Unidos, afetando a economia mundial, rompendo cadeias globais na produção de equipamentos, na produção de mercadorias, a guerra entre, na prática, entre os Estados Unidos ou a OTAN e a Rússia, que é travada no território da Ucrânia. Então, o Brasil vai ser afetado por isso. Em segundo lugar, o presidente Lula chega ao seu terceiro mandato sem a mesma autoridade do primeiro mandato, com um país muito dividido, com uma eleição muito contestada. Eu não estou aqui colocando em dúvida a legitimidade da eleição, não pelo contrário. Eu estou partindo do fato objetivo, que é o país dividido, e você se eleger num país dividido é sempre possível. O Bolsonaro se elegeu em 2018 como um país dividido. Agora, governar um país dividido é muito mais difícil. Reunir o apoio político, as energias intelectuais, materiais, para remover os obstáculos que são grandes para o país voltar a crescer, voltar a reduzir desigualdades, valorizar a democracia, fazer isso num país dividido, eu diria que não é difícil, eu diria que é impossível. E eu pergunto, será que o presidente Lula, o seu partido, no terceiro mandato, estariam dispostos a promover a paz entre os brasileiros, sem o que é impossível o país retomar o caminho do crescimento, o caminho da justiça social e da democracia, pacificar o país, reduzir o nível de conflitos? O Brasil precisa de paz e de união. Será que o novo governo está disposto a promover o movimento necessário para que isso aconteça? Porque tudo bem, alguém pode dizer, não, mas isso é responsabilidade de todo mundo. Promover a paz é responsabilidade de todo mundo, unir o país é responsabilidade de todo mundo, e é verdade. Mas a responsabilidade maior é de quem governa. Nós vimos agora o mandato que se encerra do presidente Bolsonaro, que não fez nenhum esforço para unir o país. Não fez nenhum esforço para pacificar o país. E talvez até por isso também tenha sido derrotado nas eleições. Acho que o povo estava já cansado, em certa medida, dessa divisão, desses conflitos e dessas tensões. Ministro Ador Rebelo, então vou devolver ao senhor a pergunta que o senhor nos faz. O senhor acha que o governo Lula tem vontade e condição de pacificar o país? Eu não sou otimista em relação aos primeiros sinais. Por que não sou otimista, Thais? Porque vamos examinar caso a caso. Por exemplo, o país está dividido, 50% aproximadamente apoiou o presidente da República. Desses 50%, provavelmente nem todos vão ser base de apoio do governo. E 50% da população deu apoio ao presidente que sai. Eu não vejo, por parte do novo governo, uma atitude no sentido da pacificação. Parece, em algumas circunstâncias, que as eleições continuam. Que nós vivemos ainda o período eleitoral, o período de disputa. Você veja o caso da Amazônia. A Amazônia entrou definitivamente na agenda do mundo e na agenda do Brasil. Por causa do aquecimento global, por causa das emissões de gases de efeito estufa. Porque tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva de água doce do mundo. As maiores florestas tropicais do mundo. Tudo isso a Amazônia tem. Então ela entra definitivamente nessa agenda. E o que é que nós vemos? Nós vemos a divisão do país na Amazônia a partir das populações indígenas. Grupos indígenas que são contrários ao governo, ameaçando até invadir o Congresso. Grupos indígenas protestando contra a posse do futuro governo. E grupos indígenas ligados a interesses internacionais que são os protegidos do atual governo. A quem o governo vai oferecer inclusive um ministério. O chamado ministério dos povos indígenas ou povos originários ou coisa parecida. Ou seja, você tem essa agenda muito sensível para o país, dividida a partir das populações indígenas, a partir dos agricultores que vivem na Amazônia, a partir dos ribeirinhos. Ou seja, o país dá sinais de que a construção da paz e da unidade não é prioridade do futuro governo. Isso é uma percepção, naturalmente, que nós vamos esperar, vai tomar posse, vai governar. E eu torço para que isso mude. Eu torço para que o governo seja um governo de pacificação. Seja um governo de retomada do diálogo no país. Que é isso o que o Brasil está precisando. Vou torcer por isso, mas, sinceramente, não tenho tanto otimismo em relação a essa possibilidade. Ah, mas por que não fala do outro lado? O outro lado perdeu a eleição. O outro lado não vai estar no comando do país. O outro lado, portanto, não vai ter o papel de protagonismo e de relevância que vai ter quem governa. Agora muda o cenário. O que era oposição passa a ser governo e passa a ter uma responsabilidade maior. Ministro, de concreto, de que forma o governo que começa agora no dia 1º de janeiro poderia sinalizar que tem vontade de pacificar o país? Como se faz isso? Primeiro, com gestos, gestos, palavras. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, teve um gesto. Pediu lá uma audiência ao presidente Bolsonaro. Foi recebido por ele. Eu considerei aquilo um gesto importante. Um primeiro momento em que eleições eram contestadas, o fato de você receber o vice-presidente da chapa vitoriosa já é, em certa medida, um reconhecimento da eleição e, portanto, da vitória do adversário e, portanto, da sua própria derrota. Eu vi setores do PT contestando, reclamando porque o vice-presidente teve a iniciativa de pedir essa audiência e ter esse encontro com o presidente Bolsonaro. Eu acho que essas medidas deveriam ser tomadas também no plano do Congresso, onde todos os partidos e os defensores do futuro governo e do atual governo estão todos representados, também promover esse diálogo. Então, os gestos são importantes. E são importantes também as palavras. A palavra do próprio presidente da República, no sentido dessa pacificação, eu lembro, não do testemunho, mas da história, dos gestos do presidente Juscelino, que sofreu duas tentativas de levante militar quando foi eleito para a presidência da República. E o que é que ele fez? Ele amistiou os rebeldes, ele pacificou o país. Eu acho que esses gestos e que essas palavras deveriam partir exatamente do governo eleito. Eu acho que isso, em relação aos militares, foi feito um gesto importante, que é a escolha do ministro José Múcio Monteiro, que é um homem com essa vocação, com esse caráter de pacificador. Na agricultura também pode ser feita a mesma coisa, porque aí todo mundo sabe que há, não digo resistência, que essa não é a palavra correta, mas não há propriamente entusiasmo com a eleição do presidente Lula. Nessas áreas é que os gestos deveriam, eu acho, ter tido iniciativa por parte do novo governo. Ministro, falando sobre esses nomes indicados aos ministérios Lula, claro, mesclou ali nomes conhecidos, nomes novos, e é natural, porque precisa disso para conseguir ter ali uma base aliada, para conseguir ter apoio, conseguir governar. Mas a gente pode ter ali, na área econômica, lado a lado, três nomes importantes para 2026. Aí eu já estou até um pouco além do governo Lula. Estou aí num trio Simone Tebet, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin. Isso pode abrir portas, talvez, para um novo cenário em 2026. O senhor vê isso como vantajoso nesse governo Lula, começar a ofertar novas alternativas, começar a colocar esses outros nomes também em jogo, em evidência no cenário político nacional? Eu acho que é muito cedo, Bruna, para qualquer tipo de cogitação em relação a 2026. Eu acho que o primeiro desafio da equipe econômica é dizer ao país qual o rumo que ela vai tomar. E aí eu fui líder do primeiro governo do presidente Lula, eu fui coordenador político, eu vi no Congresso o que é, por exemplo, você tentar aumentar impostos. É muito difícil, principalmente quando o país não está crescendo. Não é o grande empresário ou banqueiro que vai ser contra o aumento de imposto. É o dono do botiquim, é o dono do carro de pipoca. É o povo que vai ser contra o aumento de imposto. Então, você achar que vai enfrentar os problemas orçamentários, o governo não tem recurso sequer para pagar as suas obrigações sociais, como esses auxílios que o governo oferece aos mais pobres. E acha que vai cobrir esse déficit, aumentando o imposto, é muito difícil. Você vai correr o risco de empregar suas energias numa tarefa, numa missão e num objetivo que não vai ser alcançado. E aí, quando você for para o outro objetivo, talvez você, o possível, o viável, talvez você não tenha mais a energia necessária. Eu vejo o governo falando, ah não, vai colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Isso, como é enunciado, é muito correto, é muito justo, é muito bonito. Mas teremos força para fazer isso? Eu duvido, porque em condições muito mais favoráveis, no primeiro governo, eu era o líder, tentou-se lá o imposto sobre grandes fortunas, o imposto um pouco maior sobre herança, e sofremos uma derrota acachapante. Você está vendo agora a Assembleia Legislativa de São Paulo reduzindo o imposto sobre herança. Ah não, mas vai retomar o crescimento com base no investimento público. Thaís, Bruna, ouvintes, você não tem recurso para pagar o Bolsa Família, vai ter recurso para investir em infraestrutura? Com essa situação do país governado pelo Supremo, pelas ONGs, pelo Ministério Público, pararam uma ferrovia, essa ferrogrão, tão útil, tão importante, ela foi parada em março do ano passado, pessoal, em março, por uma decisão monocrática de um juiz do Supremo, a pedido de ONGs e de um partido inexpressivo. Essa ferrovia continua parada até hoje, até hoje o Supremo não julgou isso. Ora, retomar o crescimento do país em infraestrutura é apostar em investimentos que não vão ser feitos, porque essas corporações não deixam. Então, eu sou, não diria pessimista, mas eu não acredito em retomada do crescimento, que é a coisa mais importante que o governo pode fazer, com base em aumento de impostos num primeiro momento, a não ser que o país volte a crescer, e com base em investimento público, que não há recurso para isso. O choque de investimento privado, que poderia ajudar o governo a retomar o crescimento e o emprego, é difícil de acontecer porque há um aparato de corporações no Brasil que, não digo impedem, mas dificultam a retomada do crescimento do Brasil. Ministro Aldo Rebelo, queria perguntar para o senhor também sobre qual é a sua expectativa para a relação entre o governo Lula e o setor do agronegócio. O senhor que conhece muito esse setor foi o relator do Código Florestal, e nós acompanhamos na campanha que agronegócio e candidatura Lula não se misturaram durante essa eleição. Muito pelo contrário, tivemos declarações agressivas dos dois lados. A partir de 1º de janeiro, o senhor acha que isso vai ser pacificado? Taís, o que eu posso te dizer, porque nós ainda estamos nos prognósticos, é que é possível. Aliás, o governo do presidente Lula, no primeiro momento, em 2003, 2004, teve relações muito boas com a agricultura e a pecuária. Nomeou um ministro muito respeitado no setor e dentro do governo, muito correto, muito preparado, que foi o ministro Roberto Rodrigues. Nós aprovamos, nesses governos, o Código Florestal. Nós aprovamos a lei dos transgênicos, a lei da biossegurança. Eu fui o relator dessas duas leis. Embora tivesse setores do governo que contestassem, fossem contra a área do meio ambiente, etc. Mas isso tudo aconteceu. Então, essas relações eram boas. Elas foram arruinadas nos últimos anos. Se deterioraram bastante. Mas o governo pode, sim, porque é uma agenda tranquila. Essa agenda é uma agenda muito positiva. É uma agenda que não tem muito conflito. Eles estão produzindo suas safras de grãs, ovelha, produzindo soja, milho, algodão. Essa gente não vai criar dificuldade para o governo. O governo, em contrapartida, não deveria criar também dificuldade para eles. Estão falando aí no senador como o nome do futuro ministério. E esse nome já é o nome que pode pacificar, que pode ajudar. Não creio que haverá dificuldade aí na relação se o governo tiver um gesto, naturalmente, de pacificação. Ministro, para a gente fechar, ao que tudo indica, quem deve passar a faixa presidencial para Lula no domingo é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Jair Bolsonaro deve viajar hoje para os Estados Unidos e, segundo a nossa reportagem em Brasília, o vice Hamilton Mourão também não tem a intenção de passar a faixa para Lula. É claro que isso é uma questão muito mais simbólica, mas qual que é a avaliação do senhor para essa questão, para não ter nem Bolsonaro e nem Mourão nesse dia que marca aí o fim de um governo? É lamentável, é simbólica, mas fica para a história. Parece que é a negação da legitimidade de um processo que foi legítimo. Não há contestação, a não ser com base em dados muito precários, de que essa eleição foi uma eleição fraudada ou uma eleição irregular. A eleição foi acompanhada por pesquisas, por observadores da imprensa nacional e internacional. Então, eu acho que o gesto do atual presidente, dizem que até vai sair do país, de se negar a oferecer a sua presença para a passagem, para a entrega da faixa ao novo presidente, é um gesto grotesco, é uma demonstração de que, ao invés de procurar pacificar o país, o presidente foi, durante os quatro anos, um fator de instabilidade, de dissenção, de divisão entre os brasileiros. Eu acho que o presidente Bolsonaro poderia passar a história, pelo menos no seu último gesto, como presidente da República, com uma atitude pacificadora. Porque a passagem da faixa não é uma deferência ao presidente que toma posse, ao futuro presidente Lula. É um respeito ao processo democrático, é um respeito aos eleitores, é um respeito à democracia, é um respeito ao país, porque essa liturgia, esse gesto, é para o Brasil. E acho que ele fica em falta com o país ao se negar a passar a faixa para o presidente eleito. Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui com os nossos ouvintes e, claro, contamos com o senhor aqui ao longo de 2023. Feliz ano novo, ministro. Obrigada. Feliz ano novo, Bruna. Feliz ano novo, Thaís. Feliz ano novo aos nossos ouvintes. E até breve, se Deus quiser. Muito obrigada. E até breve, se Deus quiser.